Hoje eu quero falar com vocês a minha história com a nutrição baseada em evidências. Vocês sabem por que eu bato nessa tecla de praticar tudo baseado em evidências? Bem, eu preciso te contar que lá atrás, quando eu era ainda adolescente, eu não comia nada. Eu não me alimentava bem e na época que eu prestei o vestibular para nutrição e entrei na UERJ sem saber muito bem o porquê, para ver mesmo no que ia dar, fiz vestibular de nutrição, de biologia, de farmácia, mas durante a graduação que a nutrição me deu um norte, foi a importância ali dela que eu descobri. Mas mesmo assim, quando eu me formei, eu não sabia como aplicar uma nutrição personalizada baseada em evidências. E quem me acompanha aqui nas redes sociais já deve ter me visto falar que a minha primeira paciente simplesmente saiu no meio da consulta. Sim, eu pesei ela em Libra. Ela ficou assustada e foi embora. Com o passar do tempo, eu comecei a aliar as evidências científicas com a prática clínica. E essa é realmente o que norteia a nutrição baseada em evidências, sempre envolvendo também as preferências do paciente. No doutorado, há 11 anos atrás, eu trabalhei com a PGC1-alfa, que todo mundo fala hoje sobre biogênese mitocondrial, já se passou mais de uma década. Ao mesmo tempo, eu aplicava toda essa bagagem teórica no plano alimentar do meu paciente no consultório, aliado às ferramentas comportamentais e de mudança de estilo de vida para gerar a tão sonhada visão do paciente. Hoje, o que eu acredito é que não existe prática sem estudo. E não existe estudo sem prática. E esse é o meu propósito, com todo o conteúdo e todos os cursos que eu produzo. procurar trazer tudo o que existe de mais atual, com evidências científicas, mas tudo baseado na prática clínica, para que um número maior de pessoas pudesse ter acesso. Bom, eu espero que contar um pouco da minha história tenha te despertado para o mundo da nutrição baseada em evidências. E se você tem qualquer dúvida, me conta aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Me conta um pouco da sua história, por que você fez nutrição, e o que você mais gosta de atender. Um beijo e até a próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde.